Taxonomia 1. A taxonomia estuda a diversidade biológica e, de forma geral, pode ser definida como a ciência que nomeia, descreve e classifica todos os seres vivos do planeta. À primeira vista não parece muito interessante, pois não, mas a taxonomia é muito importante para compreendermos a biodiversidade que nos rodeia e assim contribuir para a sua conservação. Na verdade, todos nós somos de alguma forma taxonomistas. E sempre fomos. Foi este o comportamento que nos permitiu sobreviver e evoluir. Não é verdade que sempre sentimos necessidade de procurar padrões e classificar o ambiente à nossa volta? O que podemos comer? O que podemos usar para nos protegermos? De que animais temos que fugir? Mas quando é que esta necessidade de arrumarmos todos os seres vivos num esquema de classificação geral foi posta em prática pela primeira vez? Foi Aristóteles, no século IV a.C., que afirmou que, para compreender qualquer coisa, é necessário começar por classificá-la de acordo com as suas partes e subdividiu os organismos vivos em dois grupos, plantas e animais. O seu trabalho foi seguido por muitos outros naturalistas que se empenharam em observar e inventariar o mundo vivo. Mas, nesta altura, os nomes atribuídos eram longas descrições morfológicas em latim. Por exemplo, a abelha europeia era referida como Só muito mais tarde, com a crescente descoberta de outros organismos, surgiu a necessidade de alterar este sistema de nomenclatura, tornando-o mais simples. No século XVIII, o médico e botânico Karl Lineu publicou o livro Sistema Nature, que estabeleceu as principais regras de classificação taxonómica que ainda hoje usamos. Karl Lineu foi o primeiro a utilizar de forma coerente a nomenclatura binomial, que hoje conhecemos também como nome científico. A abelha europeia passou então a ser referida como apis melifera, abelha do mel. Esta nomenclatura é composta por duas palavras em latim, um nome genérico, em que a primeira letra é escrita em maiúsculas, e um adjetivo específico, escrito em minúsculas. Mas qual é a origem destes nomes? Os nomes atribuídos podem ter diferentes origens e explicações. Muitos são derivados do greco clássico e associados a conceitos como homo sapiens, que significa homem sábio. Outros referem-se a lugares ou até mesmo a pessoas, como a Egro Tocatelus Jageri, uma trilobie distinta nomeada em honra Mick Jagger, dos Rolling Stones. Mas como se organizam então os seres vivos? Em sistema nature, Lineu continuou a organizar os seres vivos em dois reinos, animais e plantas, que subdividiu depois em diferentes níveis hierárquicos de acordo com o grau de semelhança. Mais tarde, no século XIX, Ernst Eccle, influenciado por Lineu e inspirado na teoria evolutiva de Darwin, passou a abordar a diversidade como um processo dinâmico e estabeleceu a ideia de um antepassado comum. Tentando preencher as lacunas geradas pelo sistema anterior, Eccle organizou os seres vivos em três reinos, animais, plantas e protistas, onde incluiu as bactérias, protozoários e fungos, cujas características eram mistas ou não encaixavam em nenhum dos dois grupos anteriores. Seguiram depois outros naturalistas que contribuíram largamente para a taxonomia como hoje a conhecemos. Um exemplo é Robert Whittaker, que no início do século XX propôs uma nova classificação baseada em cinco reinos, monera, protista, fungi, animália e plantae. Para fazer esta divisão, Whittaker baseou-se fundamentalmente em três critérios, nível de organização celular, forma de obtenção do alimento e interações nos ecossistemas. Atualmente, usamos um sistema de classificação baseado na divisão de seis reinos, que agrupámos em três domínios ou super reinos. Arkea, eubactéria e eucária. Mas dentro de cada um, os biólogos continuam a dividir os seres vivos em grupos ou taxa, cada vez mais pequenos, de acordo com os seus níveis de semelhança. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, género, espécie. Se, por exemplo, pensarmos num pinguim e numa águia, ambos têm penas, bico e asas, e por isso haverá uma tendência natural para os agrupar juntos, mantendo, por exemplo, um peixe num grupo à parte. Mas se a seguir pensarmos no girassol, é provável que agrupemos o peixe, o pinguim e a águia, por serem todos animais, mantendo o girassol isolado. Mas os organismos não são apenas organizados, com base nas suas características morfológicas. Hoje considera-se também a sua fisiologia, a análise molecular, o comportamento e a ecologia. Os seres vivos parecem estar todos muito organizados. Mas não é verdade. Estima-se que apenas cerca de 10% dos organismos da Terra estejam classificados e o sistema está longe de ser perfeito. A classificação taxonómica é, na verdade, um compromisso que continua a gerar discussão entre muitos taxonomistas e resulta frequentemente na saída e reintegração de organismos em diferentes grupos graças à descoberta de novos dados. Sobre a evolução e os novos modelos de análise filogenética, bem, sobre isso falaremos mais tarde.